Agora dá pra criar descrições de produtos usando inteligência artificial direto no seu painel da Nuvem Shopping. E se você não sabia desse recurso, vem ver como gerar suas descrições em segundos de uma forma prática e simples, sem perder, claro, toda a parte estratégica. A IA vai te ajudar a economizar tempo, automatizando a criação das suas descrições e também vai te ajudar a garantir uma linguagem consistente em todas as páginas dos seus produtos. Bom, só que antes de tudo, vale dizer que pra usar a funcionalidade de descrição de produto com IA, você vai precisar ter uma loja online na Nuvem Shopping. Então se ainda não tem uma, volta um passo atrás, cria sua agora com o link que eu vou deixar bem no começo da descrição do vídeo. E aproveita este link exclusivo pra abrir seu site, porque com ele você vai ganhar um desconto aqui do YouTube em qualquer um dos planos pagos. Então mesmo que você não vá terminar de montar a sua loja inteira hoje, quer o conselho? Já clica no link pra não perder essa condição. Conta aberta na Nuvem Shopping dentro do seu painel administrativo quando você clicar em produtos e depois selecionar o botão de adicionar produtos você vai chegar a esta tela. Só deixando todo mundo na mesma página, na Nuvem Shopping todo o processo de cadastro de produto no seu site é feito por aqui. Então é nesta tela que você adiciona o título do seu item, que você adiciona a descrição, põe fotos, vídeos, informações de estoque, cria uma descrição com tags SEO e mais. E pra usar a IA pra gerar as inscrições do seu produto, nesta mesma página aqui, você vai simplesmente clicar neste botão e uma seção como esta vai aparecer na lateral direita do seu site. E aqui a primeira coisa que você vai fazer é responder a esta pergunta neste campo. Então, quais são as principais características e benefícios do seu produto? Por exemplo, se você vai vender um top feminino de academia na cor preta e a vantagem do item é que ele é um top confortável e estiloso, são essas informações que você vai preencher por aqui. Com os dados-chave do produto, clicando em gerar, a IA vai criar uma descrição atrativa e completa pro seu item. Você vai poder ver o resultado por aqui e pra usar a descrição no seu item, é só clicar neste botão. O texto vai aparecer de forma automática no campo principal da descrição do produto, onde você vai poder fazer alterações se você quiser. Essa ferramenta vai te ajudar a criar descrições bem feitas e que destacam os fatores mais importantes dos seus produtos, sem abrir mão da criatividade nesses textos, que a gente sabe que é algo super relevante no e-commerce. Como a pessoa não consegue ver os produtos no ao vivo, como é em uma loja física, ter descrições detalhadas e atrativas faz toda a diferença. Assim como os outros recursos, né? Como fotos, vídeos, avaliações de clientes e mais. Então não deixa de testar a ferramenta e já deixa aqui nos comentários o que você achou. Mas lembrando que, por enquanto, esta funcionalidade está disponível apenas nos planos pagos da Nuvem Shop. Então não deixa de clicar no primeiro link exclusivo aqui da descrição pra começar na plataforma hoje, com super desconto em qualquer um desses planos e pra já começar também a testar a IA da Nuvem Shop na sua rotina. E quer um spoiler? Vem muito mais novidades e ferramentas super alinhadas com as tendências de mercado pela frente. Mais motivos pra você vender com a Nuvem Shop e deixar a sua marca atualizada também. Eu vou ficando por aqui e te vejo muito em breve em um próximo conteúdo.